Para contribuir com o desenvolvimento sustentável do sistema elétrico brasileiro e assegurar a qualidade do fornecimento de energia a milhões de consumidores, a Agência Nacional de Energia Elétrica realiza diversas atividades, entre elas a de fiscalizar. E esse trabalho começa logo na geração de energia elétrica, que conta com milhares de usinas. A fiscalização realizada pela ANEEL vai desde a construção das usinas até o fim da sua vida útil e as ações são divididas em antes, durante e depois das obras, quando as usinas começam a operar. Para a ANEEL, fiscalizar não significa esperar um problema surgir. A atuação é estratégica. Com esse modelo, a ANEEL garante os melhores resultados, pois prioriza ações preventivas, orienta e monitora os agentes de forma remota ou presencial, quando necessário. A fiscalização estratégica acontece em três etapas básicas. Monitoramento, ação à distância e ação de campo. Monitoramento é a etapa realizada por meio do acompanhamento contínuo de indicadores. Nela, os agentes apresentam dados remotamente ou presencialmente. Com o uso de diversas ferramentas e sistemas, a ANEEL apura os dados e avalia se os indicadores estão dentro da conformidade esperada. Quando uma situação de maior risco é identificada em determinadas usinas, a ANEEL realiza uma ação à distância. Nesta etapa, é realizada uma investigação mais aprofundada e novos dados são coletados, o que permitirá a definição dos próximos passos. A última etapa é a ação de campo. Uma investigação presencial que acontece quando as informações coletadas nos passos anteriores são insuficientes ou insatisfatórias para uma conclusão. As fiscalizações orientam e educam os agentes do setor de energia, mas quando necessário, algumas penalidades são aplicadas, sempre respeitando o princípio da ampla defesa. A inovação constante da fiscalização da geração é essencial para a economia de tempo e de recursos. Por isso, a ANEEL utiliza diversos sistemas, que com o auxílio de satélites e de dados integrados, permitem acompanhar todo o processo de implantação das usinas. Para realizar a atividade de fiscalizar em um país tão grande como o nosso, a ANEEL, além de inovar, conta com convênios com as agências estaduais e, por meio delas, consegue atender às especificidades de cada região. A ANEEL atua com transparência e conta com a participação de todos. Qualquer cidadão pode se informar sobre as ações de fiscalização disponíveis em painéis interativos no site da ANEEL. Então, participe! Acesse nossa página para acompanhar a atividade de fiscalização. É a ANEEL cada vez mais perto de você, consumidor!